Ah, bom. E aí? Acha mesmo que o senhor é mais veloz? Com certeza. É o carro mais rápido que anda por aí hoje em dia. É, mas eu achei que você sempre dizia que dependia do piloto. Eu dizia mesmo, mas eu sou o piloto, tá lembrado? Ah, é. Você tá a fim de fazer uma pequena aposta? Amigável? É sério? Aham, sério. Peraí, você acha que consegue me derrotar? Com certeza. Bom, tudo bem. É, e o vencedor ganha um beijo demorado. Bom, um beijo assim. É, por aí, tava mesmo. Quer saber? Eu vou acabar com a sua raça. Ótimo. Vamos nessa, vamos nos divertir. Vamos nessa. Não esquece do cinto. Não esquece do cinto. Vem, você vai comer verás. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Droga! 10.33, nós temos... 10.33, nós temos... Os carros bons levam você do ponto A ao ponto B. E os carros ótimos? Bom, eles só vão te meter.